Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá, você meu irmão, minha irmã, eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e este é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Toda semana trago aqui no canal um conteúdo novo a respeito da religião de Umbanda. A soma de todo esse material é uma grande Umbanda IAD, onde abordo tudo sobre a Umbanda gratuitamente, desde curiosidades até fundamentos e rituais. Então para você não perder nenhum vídeo e me motivar a continuar realizando este trabalho, não seja um simples espectador, que assiste ao vídeo e vá embora. Dá uma força, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações e não esqueça do like, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Antes de iniciar, quero lembrar que este teste é apenas um entretenimento. Não é possível descobrir nenhuma entidade sua por meio de um teste de perguntas e respostas simples. Se você quer conhecer suas entidades de verdade, é necessário que você se relacione com elas, por meio de um desenvolvimento mediúnico, num terreiro de Umbanda, onde terá todo o suporte e um acompanhamento espiritual para isso. Agora vamos ao teste. Só mais uma coisa. Já deixa o like aí, vai? Senão você acaba esquecendo. Pronto? Clicou lá no joinha? Então tá. Boa diversão. Axé! Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, vou esperar você responder. Será do cemitério, da rua, da beira do cais, da estrada, do cabaré, Maria, o mistério se faz? O mistério se faz? Mulambo, padilha, figueira, farrapo, quitéria, caveira, navalha, me diga quem é? Maria, mulher. Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, vou esperar você responder. Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, um canto se faz? O encanto que esse nome traz. Maria, prebéia, rainha, pra mim tanto faz. Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, vou esperar você responder. Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, vou esperar você responder. Será do cemitério, da rua, da beira do cais, da estrada, do cabaré, da estrada, do cabaré, da estrada, do cabaré, o mistério se faz? Mulambo, padilha, figueira, farrapo, quitéria, caveira, navalha, me diga quem é? Maria, mulher. Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, vou esperar você responder. Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, vou esperar você responder. Maria, um canto se faz? O encanto que esse nome traz. Maria, prebéia, rainha, pra mim tanto faz. Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, eu vou esperar você responder. Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, vou esperar você responder. Maria, será do cemitério, da rua, da beira do cais, da estrada, do cabaré, o mistério se faz? Mulambo, padilha, faz. Mulambo, padilha, figueira, farrapo, quitéria, caveira, navalha, me diga quem é? Maria, mulher. Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, de onde é você? Maria, vou esperar você responder. Maria, um canto se faz O encanto que esse nome traz Maria, Pepeia, rainha Pra mim tanto faz Maria, quem é você? Maria Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, quem é você? Maria, quem é você?